Olá turma, beleza? Vocês vão ver só o pescocinho do FatFamily aqui, tá? Bom dia, bom dia, bom dia, uma ótima sexta-feira para vocês, tudo bom? Muita paz, um telegrama, um sucesso, caminhos abertos e vamos que vamos para o tempo da vida de hoje. Se você não quisesse... Você tem que fazer simplesmente a coisa básica, que é tudo que eu venho ensinando no meu canal, principalmente nesse projeto novo agora que é a Escada, 10% Escada. O que é 10% Escada? 10% do setor do investimento, do seu psicológico, dos seus esforços, vocês vão ter que montar o seu fundo de emergência, vocês vão ter que montar o seu patrimônio, comprar suas ações, investir em fundos imobiliários, investir no CDB, investir no CDI, investir em algo que vá te trazer o retorno. Mas para que tudo isso possa fazer efeito, vou falar que é o pulo do gato, a chave mestre para vocês. Se vocês forem sair da casa dos seus pais, não vá para a casa de ninguém, de amigos, de vizinhos, de conhecidos, principalmente de conhecidos, sabe? Se mal vocês conhecem, só conhecem o que elas mostram, mas no interior vocês não conhecem, então vocês não vão morar com ninguém. Ouçam o conselho dos mais velhos, se vocês forem, quebrarem a cara, vocês vão lembrar desse momento aqui, desse vídeo, tá? Manda esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem, que foram morar com outras pessoas, independente da família ou não. Turma, sair da casa dos pais de vocês, saíram das casas dos pais de vocês, vão morar só. Morre só. Morre só. Trabalhe, faça extra, tenha dois, três trabalhos, venda coisas, sabe? Roupa, joias, bijuterias, doces, salgados, tudo isso eu já vendi, já, já fui caminhando. E na rua, nos trouxe na rua. Cato trabalhando, vento é coisa no trabalho, doces comendo, trabalho roupa, enfim, venda, 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 venda. Para se manter. Por quê? Porque tudo nas casas dos outros vão quebrar, vai dar defeito, vai precisar fazer isso, ou manutenção. Mas você sabe se realmente quebrou de verdade? Você sabe que no trabalho, a gente sabe que tem as marmotas, né? Todo mundo coloiado, a gente sabe que tem as ganhas, a gente sabe que tem muitas coisas desenvolvidas também. Então pode se combinar com, que nem eu conheço pessoas que tinham tramóia, né? De mercado, em restaurante, que eu já trabalhei com o Sul do Valente, na verdade. A menina pegava o dinheiro na mão, né? Ficava com o dinheiro, os clientes, né? Pagava, recebia uma parte do dinheiro, recebia uma parte do cartão. E assim, a gente sabe que tem muita gente, uns pagando dinheiro, pagando cartão. O dinheiro ela pegava, ficava, e o cara lá dava baixa, normal, como se o dinheiro tivesse entrado na caixa. Mas depois descobriu, né, gente? Fui o dinheiro descoberto, aí viram nas câmeras e tudo, e aí pronto. Já sabe, então tem isso aí. Ai, quebrou, não sei o quê, quebrou aqui o ventilador. Vou mandar consertar, já tá de coloiado. Coloiado lá, com o técnico que conserta o ventilador. E aí, ai, tá aqui, deu R$100 o conserto, deu R$50 o conserto. Da pessoa, né, gente? Eles dividiram lá. Cobraram lá, dividiram. O trouxa vai pagar. A minha parte é tanto, tá? Aí coloca até o dinheiro lá. Mas aquele dinheiro vai voltar pra ela, junto com o seu também. Entendeu? Então não confie nas pessoas, turma, não confie. Quer ser próspero? Não confie em ninguém. Confie só em você mesmo. Confie só em você mesmo. Aprenda. Aprenda com os mais velhos. O mais velho aqui, que tá falando pra vocês, tá? Se cuidem. Abre os olhos. Tá tudo dando errado vocês morando com os outros? Os gastos, o mesmo de diminuir, tá aumentando? Presta atenção. Presta atenção. Como é que uma pessoa tem um gasto de R$5.000,00? E quando junta com outra pessoa, aumenta pra R$7.000,00? Isso tá errado. Tem alguma coisa errada. Então, abre os olhos.